Fala galera! Aqui quem fala é Zang! E aí galera, como é que vocês estão? Espero que bem, tá? E pra deixar o seu dia ainda melhor, se liga nessa! Nessa lista de hoje, estarei trazendo o MOBA Honor of Kings, a Level Infinity, anunciaram que o Brasil será o primeiro país a receber o lançamento, Avatar Generation, RPG Free-to-Play já está disponível, Heroes in General 2, The Next War, Debs iniciou uma campanha de financiamento Cart Rider Drift, está chegando sua primeira temporada de disputas, espero que vocês gostem! Lembrando o seguinte, seu like é de extrema importância no crescimento do canal, então, se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like, que você vai estar ajudando cada vez mais no alcance, e na recomendação aqui do tubo, beleza galera? Também, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque sempre estão trazendo tudo o que envolve no mundo de games, Então, se você não quiser aprender nada desse mundo incrível, fique à vontade para se inscrever! Obrigado de coração galera! Então, ficou curioso para ver quais são essas novidades? Vem comigo, se acomoda aí, que o vídeo está apenas começando! Música 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 A Level Infinity e o Team Studio Group anunciaram que o Brasil será o primeiro país a receber o lançamento completo do MOBA para celulares mais jogado do mundo, Honor of Kings. Para celebrar esse momento especial, os usuários brasileiros podem realizar o pré-registro para o lançamento do jogo através de Android, Play Store e iOS e Apple Store, a fim de receber diversas recompensas exclusivas quando o jogo for lançado de forma oficial. O pré-registro também garante que o usuário não perca o lançamento, já que será devidamente notificado quando isso acontecer. Além da experiência única e emocionante que os jogadores brasileiros terão ao jogar Honor of Kings, com batalhas frenéticas e uma jogabilidade intensa e dinâmica, esses elementos dinâmicos tornam a experiência mais estratégica do que nunca, exigindo colaboração entre todos os membros de uma equipe para obter sucesso. Cada personagem é projetado para fornecer um papel específico no time. Tanques servem como escudo, guerreiros atacam inimigos diretamente, assassinos se movem rapidamente pelo campo de batalha, magos usam magias poderosas, atiradores cumprem seus objetivos à distância e suportes curam ferimentos dos aliados e etc. O anúncio do início da campanha de pré-registro para o lançamento do jogo no Brasil foi acompanhado de um belo trailer super cativante, enaltecendo a nossa terra. De acordo com as informações, a Level Infinity e o Team Studio Group estão trabalhando arduamente para proporcionar a experiência mais completa do MOBA Mobile, Honor of Kings no Brasil. Esses servidores brasileiros dedicados permitirão que os jogadores desfrutem de uma experiência totalmente localizada com traduções de textos, skins exclusivas, anúncios dublados com talentos conhecidos no país e outros conteúdos personalizados para a região. Além disso, a equipe também está preparando eventos incríveis com celebridades e criadores locais para os fãs. O Brasil será o primeiro país a ter o lançamento completo internacional do jogo em todas as plataformas Android e iOS. Será um momento histórico, pois o público brasileiro finalmente terá acesso à mesma experiência de mais usuários do jogo no Oriente. Para mais informações, visite o site oficial, disponível em português. É, vamos fazer isso! Nós lutamos juntos! Minha turno! Vamos tumble! Há algumas semanas, chamei atenção aqui no canal para algumas informações apresentadas pelos devs da Navigator Games que confirmaram a chegada do RPG Free-to-Play Avatar Generations para o fim do mês de janeiro. E sim, a promessa foi cumprida. Isto é, no dia 31 de janeiro, o game ficou à disposição de todos os players por meio do Google Play Store e da Apple Store. Tentando aproveitar o apelo da franquia Avatar da Nickelodeon, os devs da Navigator Games promoveram a estreia do interessante Avatar Generations e os players já podem ingressar na aventura. Como eu adiantei, o jogo foi descrito como um RPG Free-to-Play e deverá dar aos jogadores a chance de explorar as quatro nações que marcaram a história da série animada. E claro, todos vão poder assumir o controle sobre personagens icônicos como Aang, Kataran, Sokka, Toph e muitos outros. Logicamente, a experiência será marcada por algumas mecânicas típicas de segmento mobile e alguns sistemas de monetização que não são muito agradáveis. Ainda assim, a novidade merece um test drive. Cabe ressaltar que, como todo bom RPG, os jogadores vão poder customizar seus personagens de muitas formas, ajustando-os assim aos mais diversos estilos do jogo. E mais, será possível montar equipes poderosas, a fim de encarar grandes desafios. Sendo assim, se você curte a franquia Avatar, é bom não deixar de dar uma boa olhada nessa novidade. Lembrando que os devs liberaram um belo trailer de lançamento e deram início a uma série de eventos especiais, com vista a celebrar a estreia. Ou seja, se você decidir aproveitar a aventura nesses primeiros dias, vai poder resgatar belas recompensas. E aí, eu mostroi-losAU. Por isso, meu destino é incrível! Cabe ressaltará? Eu vou ganhar essa guerra! Cabe ressaltar? É Åh, eu vou chegar a ver! Você não vai surre. Você não vai encerrar! Vou ganhar essa guerra! É A década! Se você curte o game Heroes and Generals, é bom saber que os devs da TLM Partners estão se preparando para dar início a uma campanha de financiamento coletivo via Kickstart, com vista a elevar fundos para criar um novo jogo. Pois é, de acordo com as informações, o título vai se chamar Heroes and Generals 2 The Next War, e os devs pretendem usar a Unreal Engine 5 para impulsionar os processos de produção. Com o apoio de um post, os devs da TLM Partners confirmaram que logo vão dar início a campanha de financiamento coletivo do promissor Heroes and Generals 2 The Next War, por meio da plataforma Kickstart. Nesse primeiro momento, não tivemos muitos detalhes revelados, mas os devs mencionaram que o novo game vai ser construído com Unreal Engine 5, e deverá apresentar batalhas e campanhas que chamarão atenção pelo alto nível de realismo. Além disso, o jogo foi descrito como um MMO FPS Free-to-Play, o que quer dizer que os fãs de games desse tipo já têm bons motivos para acompanhar os resultados da campanha. No post apresentado pelos devs, ainda tivemos menções ao início dos processos inerentes ao desligamento dos servidores do game Heroes and Generals World Wars 2. Essa ação vai ter efeito temporário, pois a intenção dos devs é trazer o jogo de volta, mas com construções baseadas no Unreal Engine. Em outras palavras, tudo indica que a franquia vai entrar em uma nova era, muito em breve, e os players já podem começar a celebrar. E é isso, a campanha de financiamento coletivo deverá começar no dia 13 de fevereiro, e as coisas deverão ficar bem movimentadas se a meta for atingida. O jogo é um jogo de fãs, o FPS e o RTS, com todos os jogadores contribuintes ao o jogo. É preciso sentir como um jogo, um fãs de fãs de jogo, um fãs de fãs de jogo, mas realmente reconhecer o sentimento de rewriting a história como jogador. Lançado oficialmente há pouco mais de duas semanas, Quart Rides Drift parece que está pronto para começar a acelerar de verdade. Isto é, no dia 8 de março, o game vai entrar em sua primeira temporada de disputas, e essa nova fase vai ser marcada por uma boa série de novidades, incluindo a introdução do suporte para uma jogatina multiplataforma. Pois é, a Nexon resolveu deixar as coisas mais movimentadas no game, e as promessas deverão prender a atenção dos jogadores. Com o apoio de um belo trailer, a Nexon confirmou que a primeira temporada do ótimo Quart Rides Drift vai ser iniciada no dia 8 de março. De modo geral, essa nova fase vai ser marcada pela introdução de belas novidades. Como eu adiantei, o primeiro destaque vai para o suporte para uma jogatina multiplataforma. Em outras palavras, logo os players vão poder disputar, sem ter que se preocupar com as limitações inerentes às plataformas de jogo utilizadas. Logicamente, isso deverá deixar as coisas bem mais competitivas, já que a galera dos PCs, dos consoles e dos dispositivos móveis vai poder ficar agrupado nas mesmas pistas. Além disso, teremos novos modos de jogo, como Time Attack, disputas solo contra o tempo, itens que deverão alterar o rumo das corridas, um modo de jogo voltado para quem curte uma jogatina mais arcade, e um sistema de licenças, que deverá desafiar os players e gerar belas recompensas. Enfim, ao que tudo indica, Kart Ride Drift vai ficar ainda mais divertido no mês que vem. E os fãs dos jogos de corrida não podem deixar de conferir. Para saber mais, é só dar uma boa olhada no site oficial do game. Caso você se interessou para algum desses jogos, confere a descrição. Lá tem o link dos jogos que disponibilizar acesso e pré-registro. Mas e aí, curtiu o conteúdo? Se gostou, não esquece de torar esse dedo no like, já que ajuda demais no crescimento do canal. Ajuda também na recomendação aqui do tudo. Dessa forma, também sei que vocês estão gostando dos vídeos e me inspira cada vez mais trazer conteúdo aqui para vocês. Tá bom, galera? Fé em Deus, porque ela move montanhas. Se o seu dia foi ruim, agradeça, porque dias melhores virão. Obrigado, pessoal, para quem chegou até aqui. Estarei deixando um vídeo relacionado ao Night Cross, últimas informações liberadas, e também um game NFT com 300 mil pré-registros. E também a Hogwarts Legacy, vazar a quantidade de horas jogadas. E aí, gostaram de algum jogo? A avatar parece bem interessante. E o Kart Ride Drift? Estão se preparando para as disputas? Já tô lá jogando. Então, tudo de bom sempre. Fica com Deus. Falou. Falou. E aí, a gente vai ter uma coisa diferente do item mode, porque tem um item que você pode usar. O único que importa é o que importa. Nitro. In Speed Mode, you fill your yellow nitro bar as you drive. The yellow bar below your items fills up, you'll get a nitro. You can charge this bar faster by drifting. The most skilled players are drifting to charge their nitro, even on straightaways. Unlike Item Mode, Duo and Squad Speed Modes rely on point totals for scoring, so it's more than just a battle for first place. In Duo and Squad Speed Modes, you'll notice a second blue bar below your yellow bar. This bar fills up a little bit each time a member of your team drifts without crashing. When this bar fills up, any nitro you have will turn into a blue super nitro. So make sure you have a normal nitro saved up to use. That's all for our initial guide series, but let us know if you'd like to see more. I hope these guides were helpful, and I'll see you on the tracks. I hope these guides bloomers for another interesting part by driving. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.